Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, um servidor público do município foi preso por extranatário. Ele se passava por um representante de cerâmicas locais e fazia a simulação da venda de tijolos. Mas os compradores nunca receberam o produto, como explica o delegado Lindomar Ventura, responsável pelo caso. Ele tem uma prática já antiga com a aplicação de golpes aqui na região, não só em Cruzeiro do Sul, mas toda a região do Juruá. São diversas ocorrências ao longo dos últimos 3, 4 anos, inclusive com vendas de CNH. Ele prometia carteiras de motorista, recebia dos interessados, e ele chegou, inclusive, nas investigações, apareceram, chegou a fazer entrega de algumas CNHs. Também atuou na venda de tijolos. Ele fazia promessa de entrega, retirava as encomendas, fazia as encomendas, mas não entregava o produto. Então, ele enganou muitas pessoas no município e essas investigações já vinham em andamento. E agora chegou o momento de pagar pelos crimes cometidos com essa prisão, essa prisão preventiva. E ainda tem outras práticas ainda em investigação. Então, acreditamos que depois dessa prisão poderão até aparecer vítimas, outras vítimas. E o trabalho agora é de apurar os demais fatos, e ele já está à disposição da justiça. A prisão foi feita hoje. É uma pessoa conhecida, uma pessoa que, inclusive, trabalha no município. E foi efetuada a prisão na manhã de hoje, e ele já estará à disposição da justiça para audiência de custódia. Agora, delegado, de que forma ele agia para conseguir fazer a venda desses, a promessa da venda desses tijolos? Ele utilizava nomes, inclusive, de empresas aqui da região, e se passava como um representante. Então, as pessoas acreditavam nele, faziam a encomenda, faziam o pagamento, ou total ou parcial, mas de modo que ele nunca entregou nenhum tijolo, nenhum tipo de material a ninguém. Ficava com o dinheiro, e a partir dali não havia mais nenhum contato dele, ele evitava os contatos. E algumas pessoas nos procuraram. A gente acredita que o número de vítimas é bem maior do que aquelas pessoas que nos procuraram, mas como de fato ocorre nesse tipo de prática. Nem todas as vítimas procuram a delegacia para registrar o fato. No final das contas, o estelionatário acaba oferindo ali o seu lucro mediante a prática deste crime. E as pessoas, algumas estão aguardando até hoje a entrega desse produto. Então, mais uma ação aí do NEPATRI, é uma investigação que levou um certo tempo, mas que conseguimos comprovar e nos autos a prática criminosa deste indivíduo. Delegado, esses golpes foram aplicados em que data, qual foi o período? E quantas pessoas chegaram aqui à delegacia e prestaram queixa e reclamaram dessa situação? Perfeitamente. Em relação à venda de tijolos, pelo menos uma dezena de vítimas. Mas nós acreditamos que tenha mais pessoas vítimas desse golpe. Algumas não procuraram a delegacia. Não houve condições de recuperar esses valores. Então, são valores perdidos. Não sabemos se a justiça tomará alguma medida nesse sentido. Talvez de bloqueio de contas ou coisa nesse sentido. Mas o fato é que o prejuízo ocorreu e o crime de estelionato está caracterizado. Isso teria sido em qual período? Esses golpes ocorreram há cerca de um ano. E duraram alguns meses. E nós não temos informações de golpes recentes. Mas se caso haja alguma pessoa que tenha sido prejudicada, que procure a delegacia para que a gente inicie as investigações dos novos fatos que porventura aparecerem.